A gente organizou aqui um ato para a nossa querida Julieta, que se foi. E esse ato virou um ato nacional, internacional. Nesse momento a Julieta está sendo pelada, está sendo enterrada na sua terra. E a gente, como palhaças, mulheres, palhaços, artistas, pessoas do ciclismo, o movimento que ela fazia parte, a gente se juntou para jogar uma ché. Eu agradeço por você, por ter me dado o seu amor. É, porque é livramento que atravessou esse espaço-tempo aqui de maneira muito abrupta. E que a gente sabe que nós somos muito melhores do que isso. E que se a gente está junto, a gente pode emanar muita energia boa para ela, para a gente, transmutador e fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é estar bem, estar transmitindo alegria e amor para esse mundo. Então, Julieta presente! Julieta presente! A roda é essa, gente! Bom, esse é hoje, dia 12 de janeiro de 2024, no Rio de Janeiro. Estamos aqui para fazer uma bicicletada e um ato em homenagem às Bieta Hernandes. Palhaça, artista, multifacetada, bonequeira. Estava indo em busca dos seus sonhos. Teve a vida interrompida por um feminicídio. Então, todas nos unimos no Brasil inteiro. Virou um movimento mundial. E hoje, nesse dia, em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo, pessoas estão se reunindo em nome do amor. Para que a gente consiga trazer, apesar dessa tragédia, dessa brutalidade, mostrar o quanto nós somos fortes, o quanto o amor pode transformar, em quanto a arte pode transformar, em quanto a dor pode ser potente no sentido de trazer o outro lado. Oi! É um ato de homenagem e protesto. É um ato de amor e de revolta. Ele, o tempo inteiro, divide o nosso coração porque a gente pensa na Julieta. E a gente acredita no que ela era de amor e de coragem e tudo o que ela fazia nesse mundo. E tudo o que ela sofreu, atravessou a gente e nos matou também. Um pouco. Matou um pouco os nossos sonhos, matou um pouco as nossas esperanças. E a gente está fazendo um ato aqui para falar exatamente disso. que é honrar essa mulher e protestar e falar que a vida não pode ser assim para nós mulheres. A gente tem que ter o direito de viver a liberdade que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser, seja de bike ou seja a pé, seja do que for. É muito importante que a gente diga que é por todas as mulheres, que esse ato não é só por Julieta, é por todas as palhaças e todas as mulheres para que elas tenham direitos igual a todas as pessoas. Direito de ir e de vir sem ser molestadas, sem serem violadas, sem temerem por sua vida para poder voltar para casa. A gente só quer existir. É isso. Esse é o povo mesmo. Julieta, né? Que se foi de uma forma muito bruta, mas que a gente está aqui para transbutar essa dor e levar luz para ela. Porque depois dessa roda ainda vai ter bicicletada até o Largo do Machado. E tem muita gente envolvida jogando energia boa nessa história que a gente está produzindo aqui. Julieta é luz, Julieta é doce. E é isso que a gente vai tentar trazer nessa noite de hoje, num trabalho coletivo de várias pessoas se unindo e fazendo de forma voluntária, autônoma, enfim, e doando amor para a Julieta. Esse ato é por mim, pela minha filha, pela sua filha, pela sua mãe, pela sua irmã e por todas as mulheres que estão aqui. E as que não estão também. Julieta é o presente. Julieta é o presente. Julieta! 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 Olha só, gente A gente tem uma poesia aqui Pra falar junto Vamos fazer disso um ar Nosso ar Vamos Vamos chegar perto É sobre isso Então, a gente teve chuva Pra refrescar os nossos pensamentos Os nossos corações Porque eles estavam muito quentes Então agora a gente está mais presco Pra poder receber essa chuva de bolhas E essa chuva de amor Que está vindo pra cima da gente Porque a gente está precisando de muito amor É o que a gente precisa Pra esse mundo Então Uma amiga minha A Lena Martins Ela fez uma poesia Sobre a verdade E essa poesia Dela, era no momento que ela estava Muito oprimida como mulher Eu vou sentar no filme Eu vou esperar aqui Eu vou ajudar E é assim Eu vou falar E aí vocês todas repetem Vamos lá Vamos Quero firmar os meus pés Quero firmar os meus pés Neste chão Neste chão Sem sentir culpa Sem sentir culpa E sem pedir desculpas E sem pedir desculpas Por estar bem Por estar bem Por estar bem Sem medo de ser feliz A roda foi aberta, se quiser falar aqui alguém. A gente tem o direito de ir, de vir, e o corpo é nosso. A gente tem o direito de ir, de vir, e o corpo é nosso. A gente tem o direito de ir, de vir, e o corpo é nosso. A gente tem o direito de ir, de vir, e o corpo é nosso. A gente tem o direito de ir, de vir, e o corpo é nosso. A gente tem o direito de ir, de vir, e o corpo é nosso. Num dia sombrio, em seu caminho, ela encontrou cinco grandes razões para se martirizar. Cinco crianças, crianças pobres. Os assassinos dela foram os monstruosos pais dessas criaturas. Com o último dinheiro que tinha, ela comprou leite para essas crianças e decidiu ir para a casa dessa família pobre e miserável. Possivelmente, pelo que as pessoas contam, ela percebeu o abuso contra elas. Não era a primeira vez que Julieta se comovia diante do sofrimento infantil. E se disponibilizava para lhes levar ao menos um pouco de alegria e amor. E foi naquela casa que aconteceu tudo o que não conseguimos mencionar. O homem, bêbado, quis abusar de Júlia. Ela se defendeu com todas as suas forças. Mas a mulher, a mulher dele, foi quem conseguiu deter nossa Julieta, a garroa cansada e muito machucada. Eles a enterraram com sua bike, com seus sonhos e com nossos corações. Hoje, ambos estão e estarão presos pelo resto de suas vidas. E eu espero que sim. As crianças estão agora em um abrigo, com um futuro, com outra oportunidade. Obrigada, Júlia, por sua dedicação. Por nessa cena final, você ter salvo cinco crianças de tantas misérias. E com isso, gerar um movimento que não se apagará. Porque aqueles que morrem pela vida, não podem ser chamados de mortos. E você, irmã, foi isso. Luz, amor e sorrisos que sempre ressoarão em todos nós que tivemos a sorte de conhecê-la e em todos que ouvirem e conhecerem sua história. Sofia Laroja Hernandes e suas irmãs de alma e caminhos. Julieta. Julieta presente. Aplausos. 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 Presidente! 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 President A gente está fazendo vídeos e algumas representantes aqui da nossa rede vai ler a carta que a gente está difundindo. É bem curtinho. A gente fez uma carta grande na nossa página internacional e a gente também está fazendo nas redes. Então é assim. Não estamos todas. Nos falta Julieta. Gostaríamos de poder ser palhaças, ciclistas, viajantes ou o que quer que queiramos ser. Mas acontece que estamos aqui mais uma vez para denunciar a perda de uma companheira assassinada por consequência de uma cultura patriarcal que promove a misoginia, violência e incentivo ao estupro. Sendo o feminicídio o expoente máximo da violência, parte do sistema que toma conta dos nossos corpos, tira nossos sonhos, silencia os nossos desejos e aniquila as nossas vidas. Nos enchemos de raiva e indignação e transformamos diariamente esses sentimentos em luta para que os desejos coletivos de mudança possam se tornar realidade. Em cada espaço de atuação colocamos nossos corpos para combater os padrões culturais, patriarcais, discriminatórios, racistas e colonizadores que mataram Julieta. Entendemos que a violência machista não é um problema das mulheres e pessoas dissidentes, é um problema da sociedade como um todo. E que a transformação da cultura patriarcal é necessária para vivermos em um mundo justo onde todas as pessoas possam se desenvolver em liberdade. O fazer junto a outras e outros é o que torna possível uma mudança profundamente feminista. Por isso nos juntamos para nos abraçar, agir e gritar que isso não é pessoal, que o feminicídio de Julieta é de todos e todas. Com a necessidade sangrando de urgência exigimos justiça para Julieta, liberdade para se colocar, se deslocar a qualquer lugar e a qualquer hora. Ações concretas para acabar com a violência machista por falta de lideranças políticas com poder de decisão. Basta de discurso vazio. Algo precisa ser feito, pois estamos matando todos os dias. Julieta presente! Julieta presente! Julieta presente! Julieta presente! Julieta presente! Em nome da Rede Madalena Internacional de Teatro das Oprimidas, obrigada. Para quem não sabe, Julieta veio para o Rio de Janeiro para conhecer o Teatro do Oprimido, Augusto João. E isso é uma força importante, porque ela também não era só palhaça artista, ela era uma ativista, né? Uma feminista, e eu acho que isso marca também a vida dela, é importante se dizer isso aqui. É uma música da Azélia Duncan com o Juliano Holanda. Na próxima rua, na montanha-russa, e te escuta, convida seu nome, convida seu nome, convida seu nome. Julieta presente! Na próxima rua, na montanha-russa, e te escuta, convida seu nome, convida seu nome, convida seu nome, Julieta! A próxima rua, na montanha-russa, e te escuta, convida seu nome, convida seu nome, convida seu nome, convida seu nome, eleva, tutela! Julieta! Boa noite Eu sou a Glauci Fui professora de Julieta De palhaça Fui amiga de Julieta Porque era muito fácil Querer ser amiga de Julieta Vou ler um texto aqui pra vocês Compartilhar aqui com vocês Um pouco Dos meus sentimentos Julieta Apresentava em praças Ruas, metrô No trem Um lugar muito famoso Onde ganhamos a vida por muito tempo A supervia Julieta fez morada no Rio Por quase quatro anos Então muita, muita, muita gente Viu Miss Jujuba E muita gente amou Julieta E foi muito amado por ela Porque Julieta Era feita de emoções E delicadeza Eu lembro do momento exato Quando Julieta me contou Que ia viajar de bicicleta pelo Brasil No trajeto Brasil-Venezuela Rio-Venezuela Eu paralisei Olhando pra cima Porque ela era alta Dividida entre o medo E o encanto Dividida entre a noção do perigo Que tenho E a coragem de uma retirante Viajante sozinha Que também sou Mas paralisei Julieta Ela me olhava com uma firmeza Aterrada Consciente Como boa palhaça Presente no agora Não tinha medo nela Muito menos Inocência ou ilusão Tinha apenas Uma coragem imensa Uma coragem Que tornava Todos os medos Apenas mais um quilômetro A ser percorrido Uma firmeza decisiva Que poucas vezes Eu vi na vida Ela não tinha dúvidas Só certeza Alguém disse Na internet Que Julieta Pensava Que todos eram Bonzinhos Como ela E eu peço Licença pra discordar Porque eu não acho Isso Eu acho Que Julieta Sabia muito bem Do mundo Que percorria Com os pés Ela conhecia Julieta Escutava o mundo Sem interromper Tinha os olhos Grandes E atentos A todos os detalhes Ela já tinha Viajado de bicicleta Antes Ela conhecia Os riscos Ela nunca foi E nem nunca será Uma inocente Diante da realidade De uma mulher Que viaja sozinha Mas Julieta Era grandona Tinha uma coragem gigante E jamais Se deixou Paralisar Por isso Como eu Me paralisei Na frente dela Julieta Sabia Que alguém Uma de nós Mulheres Precisava abrir Esse caminho E lá se foi ela De peito aberto E chinelos nos pés A graciar o Brasil Oprimido Com sua palhaçaria E presença Até chegar em sua terra Na Venezuela Executou o projeto De levar a arte e cultura Para o Brasil profundo Lá onde eu e você Nunca fomos E onde muitos de nós Artistas Subdestinos Jamais iremos Julieta conheceu As veias abertas Dos interiores Do Brasil Entrou na casa De pessoas Que nunca sequer Viram uma palhaça Na vida Em lugares Onde a arte Jamais pisou E talvez Não pisará Novamente Julieta fez Pelo povo do Brasil Aquilo que é Direito constitucional Levou arte e cultura Para a população Democratizou De fato O acesso a arte Sem nem escrever Isso num edital Apenas circulando Com seu pedal Peço licença Para em meio A essa celebração Da vida de Júlia Provocar essa reflexão Que é o que De melhor uma palhaça Pode fazer Com suas tristezas E revoltas Se a cultura É um direito Constitucional Isso deveria ser Garantido a toda A população Mas não é E o artista de rua Ciente do seu ofício E do poder transformador Que tem na sua palhaçaria No seu malabares No seu município No seu gato No saco No seu violão No seu repente Vai até onde o povo está Na praça No ônibus No trem Na rua E você? Aprecia o artista de rua? Ou passa reto? Ou nem vê? Será que você já passou Por Julieta Em algum lugar desses? O artista de rua Ainda é muito marginalizado Num Brasil Que aprendeu a adorar Os deuses da televisão Enquanto artistas populares Dão sua vida Para ir nos confins Do país Correm risco Em praça pública Para fazer rir O trabalhador brasileiro Na hora do almoço Justo seria Se Julieta Hernandes Tivesse subsídio financeiro Na execução Do seu incrível E espetaculoso Projeto cultural E ela não tinha Porque o suporte Ao artista de rua No Brasil É zero Esse crime Também é sobre Extrato social É principalmente Sobre isso Se Julieta Tivesse escolha De estar segura Em sua jornada Talvez isso Não tivesse acontecido Julieta Teria sim Comprado leite Para cinco crianças Sem dúvida Mas teria ido Em outro lugar Onde seu corpo De mulher Não ficasse tão vulnerável A outros corpos Miseráveis Oprimidos Sem nada a perder Ao ganhar Com um crime bárbaro Quem matou ela Já estava morto Há muito tempo Eu já estou acabando E o que mais me indigna É que Julieta Deu em vida Motivos suficientes Para ser nacionalmente Conhecida E até mundialmente Reconhecida Seus feitos de artista Em mulher Estão enfim Circulando por aí O país enfim Conheceu Julieta Hernandes E eu me pergunto Enquanto mulher E artista Por que Nossos conquistas Não despertam Tanto interesse Por que O sucesso De nossas escolhas Não despertam Reconhecimento Por que Nossos esforços Não são devidamente Recompensados Por que Nossa potência De transformação Da sociedade Não tem alcance E engajamento Por que Uma mulher Venezuelana Ciclo viajante Do Brasil Atriz Bonequeira Alquimista De ervas Médica veterinária Feminista Musicista Uma artista Do teatro Doprimido Politizada Inteligente Por que Essa mulher Não teve Seu feito Reconhecido Em vida Será mesmo Que é a nossa Tragédia Que interessa Mais Por isso Peço aqui Peço Encarecidamente Para que Todas as vezes Que falarem De Julieta Falem da mulher Que ela foi Em vida Depois Depois de falar Como ela foi Em morte Para que Sua morte Trágica E cruel Que me faz Duvidar Da existência De Deus E ao mesmo Tempo Me faz Rezar Para que Deus exista E tem E tem elevado E tem elevado Sua alma Antes de Tanta violência Com seu corpo Magro Esse assassinato Esse feminicídio Que matou um pouco De todas nós Para que Essa morte Não apague Ou seja maior Que a história Honrosa E generosa De sua vida Para que Uma vida De doação Ao povo A liberdade Não tenha Sua memória Soterrada Com entulhos Me recuso A enterrar Sua história Assim Porque é assim Que eles querem Que a história De uma mulher Livre Acabe É assim Que eles apagam A história De uma mulher Livre E dando Um fim Trágico Que rende Sensacionalismo Mas a arte De Julieta É sempre viva E minha jujuba É eterna Então Quando falar de Julieta Laverne Suelana Diga que ela era Alta Muito alta Alta mesmo Diga que ela era Perspicaz Inteligente Muito amiga Muito amiga Muito engraçada Amorosa Simples Que tinha uma Escutativa e generosa Que era um amor Puro com as crianças E certamente Por elas foi parar Naquela casa Onde prendeu Sua rede Para dormir Diga que Julieta Foi artista solo Com mais grupos E duplas Que já se viu Nessa terra E que tem muitos Amigos em muita Parte do Brasil Que Julieta Foi uma mulher Estrangeira Que viajava De bicicleta Fazendo arte Para os oprimidos De um Brasil Profundo Conte que ela foi Do Rio de Janeiro Até o Amazonas Ou melhor Do Rio de Janeiro Até Presidente Figueiredo Pedalando Carregando ainda Uma palhaça Na garupa E um violão Diga que ela Era corajosa Muito corajosa E que abriu caminho Para muitas mulheres E que a próxima vez Que uma mulher Viajar de bicicleta Do Rio Até a Venezuela Ela vai mais longe Do que Presidente Figueiredo Porque Julieta Já passou Por todos os lugares E abriu os caminhos Julieta conquistou Todo esse povo Para a gente Vamos lá galera Coloquem isso Nas suas rodas Diga que ela foi Mulher Artista Feminista Uma deusa Da arte pública Que foi movida Pela filosofia Do teatro Do oprimido De Augusto Boal E que honrou Honrou Sua missão Até o último dia Da sua vida E Julieta Como um dia Te batizei Com uma bela Tortada Na tua cara Grande Minha amada Aluna Miss Jujuba Minha querida Amiga Julieta Para nunca esquecer Que tua memória Viva Nos preencheu E inspirou Amor Sabedoria E coragem Obrigada Por nos ter dado A honra De tua presença De viajante Faça boa viagem Julieta Sempre viva É difícil Eu sou Marta Moura Sou do Levante Feminista Contra o Feminicídio Lesbocídio Transfeminicídio E da articulações Mulheres Brasileiras Que tem uma palhaça Que se chama Damiana Que fica bem quietinha E eu quero perguntar Para a gente refletir Quantas Julietas Vão precisar Ir embora Para a gente Se mover A questão Do feminicídio Da violência Contra a mulher É geral São em todos os lugares A gente não pode Ouvir perguntas Ou comentários Como Ah, mas também Uma mulher Viajando de bicicleta Sozinha Não é essa Pergunta Por que não somos livres? Por que a alegria A ousadia De Julieta Incomoda tanto? Por que as mulheres Não podem ser donas De si Dos seus sonhos Dos seus desejos Julieta Presente Julieta Presente Julieta Presente Pra você Julieta A Julieta Vai pedalando Pedalando Julieta Vai A Julieta Pode ir Onde quiser Pois Julieta É palhaço E Pode ir Onde quiser Pois Julieta É palhaço E É mulher A Julieta Vai pedalando Pedalando a Julieta vai A Julieta pode ir onde quiser Pois Julieta é a palhaça e a mulher A Julieta pode ir onde quiser A Julieta pode ir onde quiser